Fala, sexto ano! 601, 602, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao trabalho, bonitinho. Ó, vamos falar aqui de perímetros e áreas, né? Tá pedindo. Mas antes, vou colocar pra vocês aqui medidas de comprimento. Porque você vai trabalhar com metro, com decímetro, centímetro. Então é bom você conhecer isso aqui primeiro. Aí eu fiz uma tabela que tem no seu caderno, tá? No seu livro, melhor dizendo, perdão, no seu livro, tá? Na página 55 tem essa tabelazinha. Ou seja, você tem aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decímetro, centímetro e milímetro. Então quando você faz a conversão, tá? De quilômetro pra hectômetro, de hectômetro pra decâmetro, você faz o quê? Uma multiplicação, tá? Pra cá, pessoal, vou colocar uma seta aqui de azul, ó. Você vai multiplicar. Se você voltar, você vai dividir, tá bom? Aí eu dei um exemplo aqui, ó. Quilômetro pra hectômetro, você multiplica por 10, tá bom? Deixa eu melhorar esse 10 aqui. Um exemplo. Eu quero saber, ó, 2 quilômetros equivale a quantos hectômetros, tá? Aí você vai olhar na tabela. Ó, de quilômetro pra hectômetro, você multiplica por quanto? Por 10, então, vai ser 2 vezes 10, que é igual a 20 hectômetros, tá vendo? Você pula apenas uma casa na tabela aqui, você pula uma casa, multiplica por 10. Agora, se você quiser passar, vamos lá, 5 quilômetros, vamos botar assim, vamos botar outro pra não ficar parecido. É, vamos colocar aqui, 5 decâmetro para decímetro, tá vendo? Ó, você tá pulando, vamos lá, de decâmetro pra decímetro, tá vendo? 2 casas, ok? Então, se cada casa multiplica por 10, então se você pular 2 casas, é 10 vezes 10. Então vai multiplicar por 100. Não é 20 não, tá pessoal? Quando você pula uma casa, multiplica por 10. Se você pular 2, vai multiplicar por 100, que é 10 vezes 10, 100. Se fosse 3 casas, é multiplicar por 1.000, que é 10 vezes 10 vezes 10, é igual a 1.000. Então você tem que tomar cuidado com isso. Então, ó, de decâmetro pra decímetro, ó, passou 2 casas, ó, então você multiplica por 100. Então vai ser 5 vezes 100, que é igual a 500 decâmetro, tá? Então tem que ficar atento quanto a essa parte. Agora, eu quero fazer o contrário. Eu quero passar, vamos lá, de milímetro pra centímetro. Então, vamos lá, 100 milímetros equivale a quantos centímetros, tá vendo? Ó, tô voltando, ó, setinha pra cá, divide. Pra lá, multiplica, tá vendo? Estou voltando, e é apenas uma casa, ó, de milímetro pra centímetro, você voltou apenas uma casa. Então vai dividir por 10. Então 100 dividido por 10 é igual a 10, tá vendo? Corta o 0 com 0, 10 dividido por 1, 10. Então quando você volta, você divide. E aí você também vai ter opções, pessoal. Um exemplo aqui, deixa eu tentar mostrar. Um exemplo, eu quero passar de 0, vou botar aqui melhor, deixa eu colocar melhor aqui, 7,85,2, tá? Aqui, ó, decímetro para, vou botar metros, tá bom? Então, pessoal, ó, tá aqui, ó, de decímetro para metros, ó, apenas uma casa. Então vai dividir por 10, tá vendo? Pessoal, nesse caso aqui, o que você vai fazer? Lembra, quando você trabalha com divisão, ó, um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar a mesma coisa, ó, 7,85,2 dividido por 10. Tá vendo? Lembra, já falamos sobre isso, isso aqui é multiplicação por 10 ou divisão por 10. Quando você divide por 10, você anda com a vírgula para a esquerda. E o 0 é a quantidade de casas que você mandar para a esquerda. Quantos erros tem aqui? Apenas um. Então vai andar uma casa apenas. Então vai ser 78,52, tá? Método, tá vendo? Eu andei apenas uma casa para a esquerda. A vírgula estava aqui, andou uma casa. Porque dividiu por 10. Se fosse dividir por 100, andaria duas casas para a esquerda. Então esse é o trabalho de você fazer, tá? A mudança de quilômetro para hectômetro, ou de metro para decâmetro. Ou você vai multiplicando, ou você volta dividindo, tá? Tem mais exemplos também no livro, pessoal. Só que você tem que entender isso. Quando você multiplica, vou botar até aqui em cima, ó, um exemplo. Se você fosse multiplicar, ó, 7,52 vezes 100. Tá vendo aqui? Um exemplo, você tá passando aí, tá mudando o exemplo. Você tá mudando de hectômetro pra metro. Você vai multiplicar por 100, correto? Então a vírgula tá aqui. Você vai dar duas casas para a direita. Vai ficar 7,52. Beleza? Por quê? Multiplicou por 100, então você dá duas casas para a direita. Uma, duas. Quando você divide, andou as casas para a esquerda. A quantidade de zero determina quantas casas você vai dar. Se for multiplicação para a direita, se for divisão para a esquerda. Ok, jovens? Já, já a gente continua aí. Um abraço. Tchau. Tchau.